4070 TI por R$ 5.500? Vem comigo! Estamos aqui na SJF Global Store, que é uma empresa que está aberta no AliExpress desde março de 2022. Então, eles têm mais ou menos oito meses que estão trabalhando com boas avaliações, excelentes avaliações. E é uma empresa que, no meio do ano passado, começaram a fazer promoções agressivas de placas lacradas da Galax. Aí teve uma leva de 1660 Super, 1660 TI e de 2060, que vários seguidores meus compraram e confirmaram que as placas eram novas lacradas. Eu comprei uma placa deles, que hoje a gente vai fazer live, a gente vai desmontar para ver se realmente é nova. Agora, cara, olha isso, cara. Realmente, eu confesso que eu... Cara, eu estou doido querendo comprar, só que eu não tenho nem cartão para comprar. Mas eu estou doido, cara. Minha mão coçou. Se eu tivesse um cartão com limite, ele ia, cara. Ele ia. 4070 TI. Eu não conheço essa marca X3W. Eu não conheço. É um fabricante chinês. Me lembrou muito, né? O formato da placa. As plaquinhas da PowerColor, né? Lembra muito PowerColor, né? Essa placa. Eu achei ela bonita, cara. Parece que tem um ledzinho aqui, né? Placa Clean. Lembra muito... Lembra muito Colufu, né? Lembra muito Colufu, essa placa. Realmente, eu achei ela muito bonita. E aí, o pessoal falou assim, tá vendo, cara? 4070 TI minerada. Acabou de lançar, cara. Como é que vai ser minerada? Não tem como a placa ser minerada. Ela acabou de lançar. Deve ser placa usada, usada em rig. É isso, cara. Acabou de lançar a placa. Lógico que não. Então, isso aqui realmente é uma placa nova, né? É bizarro se for uma placa usada ou minerada, né? Porque a placa lançou tem poucos dias, né? Então, sim, pessoal. Provavelmente é uma placa zero bala, cara. E é uma placa linda, maravilhosa. Eu só não vou comprar porque eu não tenho cartão pra comprar. Porque senão eu compraria, cara. Sério mesmo. Essa aqui balançou o bigode. Porque você sabe que não é placa zoada, cara. Sabe que a placa é nova, lacrada. Acabou de lançar essa 4070 TI. Então, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Eu só não pego porque não tem cartão mesmo. Se eu não tivesse apertadinho, né? Que eu acabei de mexer com construção civil, eu teria pegado. O cupom é o Saldão120. Ela vai sair por R$5.523. Estava até um pouco mais baratinho. Eu tinha postado por volta de 2 horas da tarde no Telegram e no Discord. Mas ainda está num preço interessante. R$5.500, você pode dividir até 10 vezes, né? Porque esse valor aqui é 4 vezes, tá? 10 vezes vai dar um juros aí de R$30. Vai ficar R$5.550, mais ou menos. Você parcelar em 10 vezes. Cara, é interessante. E essa loja, ela já tem expertise de trabalhar com alfândega. Geralmente, a declaração deles dá um valor baixo. R$150, R$200, quando é taxado. Mas saiba que pela lei é 60% sobre o valor do produto. Mas é raro alguém pagar 60% sobre esse valor. Então, tem que deixar tudo claro. Eu acho que vale a pena, cara. É um produto que realmente compensa. Até porque no Brasil está mais de R$7.000 à vista, né? A prazo no Brasil. Ui! Agora, se você quiser uma placa com uma performance próxima... Olha que belezinha, olha. Ai, que delícia. Tá vendo? Olha que delícia. Ai, meu Deus. R$6.790, 3080 Ti em 10 vezes. Tá querendo vender o alho, né? Porra, cara. Tá difícil, não tá? É a mesma performance. Só que é lógico que a 4070 Ti é melhor. Você tem o DLL... 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 DLSS3, né? DLSS3. Nossa. A senhora hoje engasgou, hein? DLSS3, que faz ela render bem. Inclusive, com DLSS3, ela supera até os lançamentos do AMD. Com DLL... Com DLSS3. Mas, assim, o nível de performance em rasterização bruta é a mesma. É o que você tem no Brasil, cara. R$4.790 a prazo. Porque a 4070 Ti no Brasil é R$7.300 a vista. A prazo é mais de R$8.000. Então, tá aí pra vocês estudarem, né? São placas caras, cara. Mas, por R$5.500, cara, coça. Você sabe que não é minerada, cara. É placa nova. Ah, Guigão. Porra, cara. Mas esse fabricante a gente não conhece, cara. Tudo é fabricado na China, né? Parece que é um fabricante tipo o Colofu. Me lembrou muito a Colofu. Pode ser até uma subsidiária deles. E a gente tem aí a mil se vendendo a 3070 Ti. E essa aqui me chamou a atenção. Aqui é uma placa usada, né? Esse aqui... Os caras até falam que vem de mineração, né? Eles falam assim que eles tomaram de volta a placa de vídeo. Tipo assim, o cara tava minerando lá, pagando um aluguel pra eles. Aí acabou a mineração. O cara falou assim, dá a placa aí, pô. Me dá essa placa de volta. Ai, 98% nova é foda, né? É uma placa minerada, usada. Mas é uma 3070 Ti que me chama a atenção. Porque ela tá no preço de muita 3070 do Ali. Tem 3070 a mais barato? Depois eu vou trazer as 3070. Mas as 3070 melhorzinhas é o valor próximo. As 3070 a mais barato, você sabe que são placas... Não é aquela coisa, né? As placas melhorzinhas 3070 é mais ou menos esse preço aqui. 2694. Então, você pode procurar a 3070, aquela branquinha, né? Triple Fan. É 2600. Essa é uma TI, né? Usada e tal. Tá 2694 pra vocês estudarem. E nós temos aí a 2060 Super aqui na Milse. Que eu não trouxe no vídeo anterior. Aquele modelinho mais topzinho. Que geralmente ele seleciona melhor o PCB. Então, presta atenção. Essas placas aqui são placas usadas, tá? Só que, no entanto, essa placa branca aqui, ela é mais selecionada. Então, o pessoal escolhe os melhores PCBs. Aqueles que estão em melhores condições pra montar ela. Faz a vistoria, né? Testa os componentes. O sistema de resfriamento dela é bom. Então, ela é uma placa mais fria do que os outros modelos, né? Então, assim. É uma placa que, inclusive, eu ainda vou comprar. Eu não vou comprar agora. Porque eu vou priorizar o quê? 5600XT. Vou priorizar 1660 Super. Mas eu ainda vou comprar essa placa. Ainda quero abrir uma placa dessa. Essa placa com o cupom aí, que é o... Se não me engano, é o Janik24. Vamos ver se ele funciona aqui. Ou o Janik ou o Saldão. Ó, o Janik24, 1.273, cara. 1.273. Essa placa estava em 1.350. Tá interessante. Porque é uma 2060 Super, mas é um dos melhores modelos, né? E nós temos a 60Ti. Eu trouxe a 60 Super mais cedo. Essa é uma 60Ti usada também, vinda de mineração. Só que o preço, tá um preço interessante, olha. Eles testam a placa, fazem uma avaliação no PCB. O Janik9, vamos ver se ele funciona. É, o Janik não vai funcionar aqui, não. O Saldão60, que era o cupom ideal, ele tá esgotado. Pode ser que ele volte, mas você pode usar o 22. O 22 vai sair a 746. Eu acho que a 60 Super tá mais interessante. Eu trouxe só pra comentar. Se o Saldão60 estivesse funcionando, ia ficar ok, ele ia ficar a 700 reais. Fonte topzera na terabaita da Superflower, né? A Legion, 750 Gold, semimodular por 539. 5 anos de garantia na terra. E temos aí esse controle aqui, topzera, hein, cara. 8-bit do Official Store. Legal, cara. E eu vou te falar, cara. Só não vou pegar que eu não tô podendo, mas... O pessoal fala que esse é um dos melhores controles aí que você pode comprar. Ele com cupom aqui, que é o Janik3. Ele vai fazer a sua alegria. Vai sair a 223 reais. Esse controle é caro. Geralmente 280, 300 reais. Realmente tá num preço interessante. Mouse Razer DFA de Recension, uma terabaita por 99. Bom preço. Pen Drive Multilaser de 32GB, 19 reais. Quase uma doação. Cara, na verdade, é tranquilo. Dificilmente você vai ter problema com o Pen Drive. E ainda frete grátis se você for o Prime, hein. Que isso, cara. 19 reais com frete grátis é complicado. E nós temos aí o notebook da Acer. O Aspire 5 na Kabum. A própria Acer tá vendendo com o Ryzen 7. Olha que interessante. Ele vem com o Linux, mas se instala o Windows normalmente. Ele vem com o Ryzen 7, o Sync 700U. Oito núcleos, 16 threads. Oito gigas de Merran. E ele vem também, o diferencial dele, que ele vem com tela IPS. SSD de 256, 2782, um preço legal. E nós temos aí na Tera, esse PCzinho aqui. Se você quer ter um PC gamer, cara. Olha que interessante. 1.377. Esse era o preço que a Terabaita estava fazendo no Atom. Ela está fazendo no Ryzen 5 4600G. Gostei muito dessa promoção. Então, realmente, cara. O 4600G por 1.377 está muito top. Lógico que essa montagem aqui é bem simples. Vem apenas uma memória. Mas é aquilo. Já atualiza uma placa-mãe para você. É uma coisa legal. Você vai ter que montar em casa. Vem uma fonte bomba junto com um gabinete caveira. Mas, isso aí, cara. Essa fonte não é das melhores, mas a Terabaita dá garantia para o gráfico integrado. Está de boa. Aqui, a única coisa que eu falo para vocês aqui é colocar mais uma memória no carrinho. Tem até essa daqui, o Orion, que está um pouco mais barato. Você vem aqui, menor preço. Seleciona ela aqui e coloca duas. Só isso aqui já está interessante. Só que o SSD também, como eles deram a opção de trocar, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem até o mais barato da Zadak. Só que, eu acho que o 512 estava na promo. Eles bloquearam o 512, será, cara? Ó, tem um de 480 aqui da Kingston. Eu nem curto ele muito, não. Mas, liberaram aqui para você comprar. Você pode também optar por ele, né? Vai sair um pouco mais caro, mas você já faz o up. Mas, se você quiser economizar, mantém o Zadak aí, 256 GB. E olha aí o PCzinho. R$ 1.500, cara. R$ 1.500. Você tem um 4600G. A320 atualizada, já pronta para rodar ele. Duas memórias aqui, 8 GB, 3.000. Você acerta R$ 3.200 na BIOS, sem mexer na latência. O professor Ramos já mostrou isso. Esse é chip Samsung. SSD Zadak de 256 GB. O gabinetezinho com a fonte. A montagem em casa. E eles atualizam a placa-mãe por R$ 1.500. Não está ruim. Está realmente um preço muito bom. Esse é preço teatro. Então, quem tem o sonho de ter um PC Gamer, cara? Eu achei muito interessante. Quem tem também aí... Ah, eu quero um PCzinho, um home office. Cara, com uma memória só já dá. Eu quero um PCzinho, um home office, para escritório. Eu tenho uma empresa aqui. Está tranquilo. Você vai adicionar mais uma memória se o seu esquema realmente for rogar. Realmente, eu gostei muito dessa promoção da terabyte. Está de parabéns. E a gente fecha aqui com essa placa Metal Master, que a gente está com ela na mão, da Galaxy. Tipo assim, eu comprei. A caixa veio lacrada, da Galaxy, com selo da Galaxy. Veio com papel antistático. O plástico antistático lacrado. E aí, o contato do PC Express, isso aqui, para mim, não foi usado. A avaliação visual que eu fiz, eu aprovei na hora. Tentei mostrar na live. Tem até um inscrito que falou assim, está vendo, cara? Já foi usado aí. Eu olho no que não vi nenhuma ranhura, né? O cara na foto falou que pela foto deu para ele perceber. Cara, para mim aqui nenhuma ranhura, tá? Só que o que acontece? Tem um seguidor meu que me mandou uma foto no PCB falando que a dele veio usada. A gente ficou com uma pulga atrás da orelha. Essa empresa, SJF, ela tem um histórico positivo de ter vendido realmente produto novo lacrado. Eu vou abrir a placa hoje em live, tá? Então, hoje é que são elas, né? Essa placa, ela está saindo aqui com o cupom. O cupom aqui, que é o Genic24, que a gente estava usando. Ela estava saindo aí num preço interessante, ó. 2.318. Ela está oscilando entre 2.250 e 2.300 e pouco. O que eu achei dela? Desempenho dela top. Desempenho bom pra caramba, até superando a Ventus 2X da MSI que a gente testou. Agora a gente vai ver, cara, se realmente é nova, a data de fabricação da GPU, se derranta com o aspecto que for usar, tudo isso hoje mais tarde, por volta das 20h. Eu devo começar a live às 20h30. À 20h30, devo montar tudo aqui. A gente vai abrir, a gente vai ver se realmente a placa é nova ou não. Veio, veio lacrada. Agora a gente vai ver se realmente o PCB é novo ou não. A gente vai mostrar isso ao vivo pra vocês. Se for usado, a gente vai correr atrás. O anúncio está como novo, tá? O anúncio está como novo. E eu tenho alguns seguidores que me falaram que a deles... Eu tenho dois seguidores que me falaram que parece que veio usada, só que eu tenho uns três seguidores me falando que veio nova e a gente vai abrir a nossa pra gente ver o qual é, né? O que é, o que é. Bacana? E o sorteio? Se inscreva no sorteio, participe da proposta do canal. É nóis, aquele abraço. Até daqui a pouco. É nóis, até a próxima.